É hoje que tu aprende a fazer maquiagem, tu não aprende hoje, tu sei não o que eu digo de tu não Oi meu chapizinho, tudo bom com você? Tá tudo certo? E hoje eu trago essa maquiagem que é o que? Aquela maquiagem pra ficar linda e plena todos os dias pra ir comprar pão na padaria Pra você ficar linda, maravilhosa, trabalhar linda, maravilhosa como eu trabalho Antes eu ia pra faculdade só porque muita coisa mudou, né? Produtos mudaram, cuidados mudaram E vocês vão ver que eu tô cuidando muito mais da minha pele Tô cuidando muito mais da preparação da pele, deixando as coisas assim mais... Ok, cara de rica, né meu amor? Porque o objetivo aqui é ficar com a cara de rica Porque vai que chama pra conta bancária também, entendeu? Mas antes eu quero que você se inscreva no canal aqui embaixo e deixe o seu joinha também Por quê? Porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos Que você é uma topzinha, entendeu? Ou um topzinho E aí você vai sempre tá recebendo os meus videozinhos lá no seu feed, tudo bonitinho E vamos para o vídeo agora, ficar assim, ó Cara de plena, ó o iluminado Uhul! Bom, gente, né? Essa situação aqui que a gente sabe que é crítica A gente sabe que é o quê? É triste, né? A realidade da pessoa Mas já passei protetor solar Que o meu protetor solar também tem hidratante Cadê ele? Esse meu protetor solar aqui também é hidratante Da Neutrogena Então se você tem pele seca, querida Se joga nele E ele fatou 60 Não deixa a pele altamente seca Mas deixa a minha pele confortar Pra receber o quê? A base Se eu botar a base direto no meu rosto Sem botar nenhum hidratante Ela vai ficar Sugar tudo Então tem que colocar um hidratante Alguma coisa A luz vai ficar oscilando Porque o sol tá assim Brincando com a minha cara Mas então vamos lá Aí eu vou passar esse blush aqui O que é que esse blush faz? Ele é tipo um prime Ele é um Blur Mágico da L'Oreal Ele custa em média de 40 reais por aí Então o que é que ele faz? Ele camufla os poros e as linhas finas E deixa a pele com a camadinha mais uniforme Então se você tem cicatriz Linhas finas, poros abertos Ele dá uma mascarada, sabe? E aí quando você for colocar a base Sua pele vai tá toda retinha Pra entender, né? É um passo importante Depois eu comecei a usar Eu percebi que a base dura mais também Então depois disso Tu deixa sentar uma coisa de um minuto Pra poder tu não fazer uma bola de neve Uma coisa com a outra De virar um lamacê só Então depois Eu coloco essa latinha da neve Por quê? Porque a preparação da pele É o mais importante Não é a maquiagem em si É o que você faz com a pele Antes de colocar a maquiagem Eu tava até... Enquanto eu vou passando aqui Eu vou contar a história pra vocês Essa latinha da neve aqui Que é muito hidratante Aí eu passo nas olheiras pra não Caquelada Tem vídeo aqui no canal Que eu conto esse meu segredinho Porque é muito seca essa área aqui Então eu tava lá me maquiando Lá na rodoviária de Recife Que eu me maquio na rodoviária, né? Aí a mulher tava se maquiando Do meu lado E ela tava passando corretivo E pó E viu eu passando um monte de coisa Um monte de coisa De botar a maquiagem em si, né? E aí quando eu coloquei a base Que eu fui colocando corretivo Coloquei o pó E aí ela foi olhando Aí veio Ficou curiosa Aí veio falar comigo Mulher, não é que dá certo Essas coisas que tu bota na cara Aí eu fui explicar pra ela O que é que acontece Que tem que colocar coisas Pra parar a pele Pra poder receber a maquiagem, né? E minha gente Eu tô assim Apaixonada No momento, né? Por essa base aqui, ó Air Power Da Make B Fato da proteção dela É 55 Mas eu não deixo de usar O meu protetor solar E ele é altamente líquido Ó, escuta o som É muito líquida Muito líquida Então eu tô nessa de Pele não matificada Pele mais viçosa Assim que tem um brilho natural E alguma coisa Que não marca as minhas Expressão Principalmente aqui E aqui na testa Porque já começou, menina Então eu tô procurando Tudo pra que pareça O mais natural possível E essa daqui Pra mim no dia a dia É perfeito E eu tava passando Com a esponjinha úmida Só que aí eu testei Com o pincel E foi melhor A minha cor É a Claro 2 Porque se você tá procurando É a Claro 02 A Claro 01 Ela também serviria pra mim Mas ela é mais rosada Já me leia Já me leia aqui Menina Eu sou muito desachada Vamos usar aqui Ela é carinha Custa 89,90 Mas pra mim Tá valendo a pena Porque Eu boto assim Ai, dá medo Dá receio Pra mim tá valendo a pena Porque ela cobre bem Sabe Ela não é leve Mas ela cobre Ela não tem cobertura perfeita Se vocês quiserem Eu posso fazer Uma resenha dela Mas pra mim Ela é super sequinha Eu não passo pó com ela Porque, né Vocês sabem Minha pele é seca mesmo Deixa eu pegar o espelho ali Porque eu tô sem apoio Nenhum Deixa eu puxar uma cara Olha como ela é líquida Parece água, pô Parece água Como vocês sabem Eu não passo maquiagem Nas olheiras Porque Senão fica pronto Tudo demais E aí craquela Olha só Como ela cobra Ela risca um pouquinho Então depois de passar a base Eu vou com a esponjinha Mas a esponja suga muito Sabe Então Pra mim Economia É um pincel Entendeu Porque eu uso todo isso Do nada No começo No começo eu achei Até que ela tava escura Mas aí depois Eu acostumei Eu peguei essa esponja Da Yuda Clinics A pele Coisa Muita gente Eu vejo errado Fazendo a maquiagem A pele Tem que estar Exatamente Do tom Aqui Parecido Com o do resto Do seu corpo Entendeu Não tem que ficar Uma máscara Aqui E você vai Traz Pra cá Pra orelha Pro pescoço Isso aqui é pra quem É iniciante Meio Tá meu jeito É porque eu vejo Mesmo Na maquiagem Aí você Tem que fundir Entendeu Tem um negócio Tem que fundir No seu rosto Agora Eu venho Com o corretivo Então eu uso Esse da Trata Que você já sabe Eu coloco Médio Pra cobrir A cor preta Que é preto Né querido Aqui não é Olheira normal Não é Coisinha normal Assim De uma pessoa Normal E aí O claro Eu coloco Mais pra baixo Pra iluminar Entende Coloca aqui Também Coloca Minha Ops Querida Com a esponja Eu venho Só No resto Do rosto Com os dedos A gente vai Nas olheiras Porque a esponja Remove Cerca de 70% Do produto Que a gente Coloca aqui A maquiagem É paciência À medida que você Vai treinando Você vai pegando Velocidade Mas no começo É pura Tecnicamente Aqui com calma Com paciência Tem olheira Meu amor Nunca tive Não sei nem o que é isso Aí agora eu vou pegar Esse pó translúcido Aqui Da Vult Não dura muito É pouco Na minha mão Mas É bom E eu não conhecia Se nem um pó Que durasse pra caramba Fosse mesmo Que fosse mais caro Como esse Aí como eu faço Eu pressiono Sobre o corretivo Pressiono Percebeu que eu fiz Uma caminha De pó translúcido Deixa aí Menina Aí agora Tu vai pra onde? Tu vai pro corretivo Corretivo Tu vai pra sobrancelha Que a minha Tá no caso De precisando fazer E aí você vai precisar Tem vídeo também Como contornar a sobrancelha E você vai precisar De um pincel assim E de um pincel fininho Chanfrado Bem fininho Pra poder fazer isso Tchau Tchau Sobrancelha corrigida Tá na hora De tirar o excesso Do pó Né Hoje que tu aprende A fazer maquiagem Tu não aprende hoje Não sei não Que eu decri tu não Vou usar aqui Esse Como é Bronze Esplendor Da Eudora Pó compacto Lindo 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 Olha só Que coisa linda Do tamanho desse negócio Aqui é vida Meu filho E aí Eu vim misturar os dois Tá Vou misturar os dois E vou colocar aqui Tá vendo aqui ó Não tem o ossinho Tu tá vendo que aqui embaixo Tem uma baixa Só que eu coloco Entre o osso E abaixo Assim ó Tá vendo E aí espalha Não deixa chegar Muito perto da boca não E também tem que ser Num tom Num mesmo tom Pra mim Não é o mesmo tom Pra você Tem que ser um tom Que combine com sua pele Entendeu Faça realmente uma sombra E não fique manchado Escuro Aí pegou mais escuro Saiu o bronze Coloco na testa Essa testa gigante Essa testa de que Amolar facan Fazer um anunciar aqui E tão grande que é Tô divulgando minha testa O nariz Cada nariz é único Mas eu faço assim E pro dia a dia E pro dia a dia não dá certo Fazer o nariz Porque eu uso máscara Então vai ficar uma mancha Aqui da máscara E o nariz contornado Então como eu não tenho Tanto problema Com o meu narizinho assim Eu gosto dele Entendeu? Eu sou feliz com ele Aí A gente só faz Quando sai Pra você ver Que é só uma sombrinha Só que o truco É você deixar a linha Do meio Bem fininha Então ao invés de fazer Pro lado do nariz Você tem que fazer Mais em cima Mas no todo Trazer aqui Pra lateral Ainda tá grosso, né? Eu tô de nada Você quer deixar mais fininho Isso aqui Agora vamos Para o blush Tá acabando, Nino No instante eu terminei isso aqui É porque é conversando Fica mais demorado O blush Eu vou usar o Shy Blush Da Mary Kay E A gente bota aqui E traz pra cá E bota aqui, ó Só pra dar uma descalte Acho lindo esse blush Acho bonito assim A maçã vem Misturando O contorno Com o blush Sabe? Você não sabe Onde começou Terminou Aquela brincadeira gostosa Agora Depois que terminou Tudo do pó Tudo do pó Tirando o iluminador Claro A gente vai colocar A gente vai colocar Água termal Ou soro fisiológico gelado Você coloca Numa vaselinha De espirrar Soro fisiológico E coloca na geladeira Só que eu tenho água termal E ela sai geladinha Daqui é uma delícia E aí você espirra no rosto Porque menina A pele fica tão mais bonita Dura mais E a transferência É bem menos Então vamos lá Ai eu adoro essa parte E eu aplico mais Aqui na área dos olhos Que é onde eu coloquei pó E quando coloca água Parece que o pó acenta Sabe? Porque acho que é mais bonita Parece que tudo fica Fazendo parte da pele Assim Tudo uma coisa só Então é um dos meus segredinhos É passar água termal Ou você bota o sorvijão Eu nunca vi Esse sorvijão Mas tem gente que faz E dá certo Eu gosto da água termal Porque é mais prático E aí eu consigo levar Pra todo canto Porque eu só vi viajando E aí eu consigo levar Pra todo canto Então Com a pele úmida Assim molhadinha Né? Que estamos assim Com o respingo De pegar uma garoa A gente vai colocar Pó iluminador Que o meu software Tem dentro da vida Né? E aí você vai pegar Um pincel Vassourinha Vai passar no seu pedinho E vai vir aqui ó Com a mão leve Tá? Porque que tá molhado Tudo fica mais bonito Aí ó Olha pra isso Olha Eita Minha mão Olha pra isso Olha só como é Que eu te posso aluna Eu gosto de dar o sorrisinho E colocar um pouquinho aqui Minha mão Sai muito lindo Aí vamos para o outro lado Ó Ó Minha mão Só que tá tudo manchado Se eu for lá A próxima aqui Vocês vão ver Que tá tudo manchado Então o que é que eu faço Eu tenho que olhar de perto Querida Pra não ficar manchados Os traços do pincel Então tem que esfumar isso aqui Sumo em cima Sumo embaixo Mas a pele fica muito mais bonita Assim o iluminado Pega muito mais Então do mesmo jeito Aqui No filtro labial Ó Coisa linda Adoro E no nariz E no nariz Eu pego assim o pincel O pincel O dedo Minha Tem melhor pincel não Pega assim no dedo Aí coloca um risquinho aqui no topo E uma bolinha no nariz E o risquinho no topo Deixa um espacinho aqui Olha Ai que lindo Depois disso Eu já venho com a máscara de cílios Já tá secando E batom Só Só que como Eu tô indo bem ali almoçar E pra dar também Quem gosta de sair com muita maquiagem Com sombra e tudo Mas quer uma coisa mais rápida Mais o que? Fresh Eu vou ensinar pra vocês A fazer bem mais prático Pega o contorno E passa aqui ó Com o meu pincel ó Passa aqui no oi Passa no oi Passa no outro oi Vai dar um Um ar de maquiada Mas é uma coisa bem básica Porque o pincel como ele é grosso Ele já ajuda a espalhar Com o pincel de Coisa De coisa Você vai pegar o blush E vai passar na pálpebra da móvel E ele já vai esfumar junto Entendeu? Então Blush como sombra Cara Ficou uma cara de barbe Que você não tem noção Só assim ó Só um azinho Entendeu? Eu tô nessa de menos aí Mais Que eu não sei não O que foi que eu tirei isso Passou blush na pálpebra Com o meu pincel Aí agora tu vem com o iluminador Precisa de muita coisa Precisa de muita coisa Precisa de muita coisa Precisa de uma menina Molha o dedo Pega o iluminador E bota no cantinho Lacrimal Vai ficar com a cara de rica Nasci linda Nasci linda Plena Vou comprar pão na padaria Assim Plena Minha filha Passa aqui no arco da sobrancelha também Tô cheia de cola de cílio no rímel No cílio Cola de cílio No cílio Que eu não tirei tudo Porque não sai Mas É isso Agora eu vou passar máscara para cílio Esse sou da Eudora Que eu amo Minha máscara favorita E agora são milhares de camadas Agora eu vou acelerar essa parte Porque vocês não merecem ver isso Lentamente Olha eu vim pra baixo Mas aqui menina Não adianta muito não Sabe Eu me melo tudo Você vai ficando tão bonitinha Tão plena Tão Porque quando a gente vai passar assim No cílio A gente faz uma maior careta Enfim Tô cara de plena Cara de rica Olha que lindo baby Olha só que lindo Agora Ó O batom que eu uso muito Nas minhas redes sociais Que vocês me veem direto Vocês perguntam Que batom é esse Batom é esse Menina Esse aqui dá intenção Que um lado é gloss E o outro lado é batom Então eu gosto de passar esse aqui Assim É batom de gente rica Entendeu Aí a gente passa O botão dele Ei Elou aparelho Bagaceira Olha aí Menina agora mira Não pega muito detalhão Porque bigol tá pra fazer Sobrancelha tá pra fazer também Então assim Tu não se liga nos detalhes Isso aí a gente tudo vai resolver amanhã Tu pega A maquiagem em si Tu vê que a minha testa diminuiu As coisas ficarem mais organizadas Né Então Então olha só que pele bonita Que cabelos ao vento Que coisa assim Tão chique Tão plena Né querida Então é isso que eu faço Todos os dias Minha gente Todos os dias Eu faço essa mesma maquiagem Vocês me veem Ali Me ensina a fazer maquiagem pro dia a dia Pronto É essa aqui menina Pega esse vídeo E guarda contigo Perto do teu coraçãozinho Pra tu fazer todos os dias Eu espero muito que vocês tenham gostado Mas por favor Se inscreve no canal aqui embaixo E deixa o seu joinha Porque você deixando o seu joinha Você vai sempre receber os meus vídeos Se você não deixa o seu joinha O youtube entende que você não gosta de assistir meus vídeos Aí não vai mandar mais pra você Entendeu Aí eu vou ficar triste Tá bom Então se inscreve no canal Deixa o seu joinha E Que mais Compartilha com suas amigas Joga aí nos grupos da vida Entendeu Pra ajudar a pessoa E até o próximo Tchau